Oi gente, a suvelha aí Neninho, se der certo eu vou fazer uma troca, né Neninho? É, Deus espero Se der certo É Ó gente, ele está escolhendo aqui, ó Eu troquei dez ovelhas numa vaca, rapaz Neninho E ele tem um, já um garrote É um bezerro mamão, mas já um garrote Como o nome da raça dele é o Gil É um Gil Um chama Gil, outro chama Gil, né É, é verdade Aí Muito bom, né, a qualidade do bicho Ele está com um ano agora, está com um ano agora Está com um ano agora, não foi? Foi um ano agora, mas a bichada faz de... É, aquele é aquele Andes, viu Aí está vindo por quanto? Rapazinha, ele hoje vem por 3 mil hoje 3 mil, né Se demorar mais, é mais porque está crescendo, né É rapidinho, mas é grossa Que bom, né É um rio puro É Ó gente, ele está marcando aqui Tu bota as cordas menor, viu Cé Sabe por quê? Pode não dar, não É Né, menino? Que a 10 eu via Já deixou ali um pai me pendurado Não, não Porque ela já estava, não era? Fala, fala 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 Deixa sair agora, não Só para depois, para nós contar, viu Céu É Ô Vitor, tu vim para que fica mais nininho aqui, Vitor Que eu vou aqui para cá Essas marram podem deixar passar Acho que você... Que você for... Já escolheu quantas, já Já sei Isso daqui é bem legal É, essa aí está amarradona Olha o busto dela Exatamente Essa da cara lixada, né Exatamente, é 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 Aqui É Aquela faca A faca está por aí Eu tenho uma corda aqui também que é meu cinto, vou tirar já. Deixa eu passar na... pera aí. Isso é dos piseiros que eu tirei. Eita, passou uma, deixa, pera aí, pera aí. Passou um, não foi dividido a corda, não foi? Não é mais errado, já está marcada? É, passou. Olha a barriga dela. Tem sete já, sete. Nenhum, deixa as marcadas passarem. É melhor ali, tem mais que eu vou olhar, né? É, vamos olhar as outras. Só o Vitor, segura, solta aí. Segura o Vitor, segura o Vitor. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O que tem onde, né? O que é? O que é? Isso não é quatro não, isso aí? Não, não, não. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Essa é a inveja do mesmo que daquela para o deixador, Není. Tu está vendo que as barrigas... É, rapaz. Não apanha o Vivé, não, Není. Não apanha o Vivé, não. É a primeira coisa que eu olho na... Vou lá guardando os dentes dela. Não apanha o Vivé. Não apanha o Vivé. Não apanha o Vivé. Não apanha o Vivé. Tem certeza? Tem essa sandaleta no caso. É da grana ou não? É da ali, dá do lado, dá do lado. Ô, 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 Není. Essa é, segura aí, né? Essa é essa daqui que está para a gente, aí. Da, da olhinha pequenininha. Tem, da olhinha pequenininha. Pode entrar lá, tá indo para ali também. É, só está por aí grande, viu, Sela. Olha, Není, essa aqui não vem também não, eles já atuam. É a filha da urreona preta, são topos, isso aqui, né? Bem novinho, bem novinho. Mistura ação boa. Mistura ação boa, mistura ação também com topo, sabe? Eu gosto de fazer petróleo, é bom, aqui. Olha o carneiro, ó. Depois, quando terminar aí, vamos ver se está em cima do carneiro para o carro filmar de pé. Hã? Bota aquela vaca vermelhona, que aí não aumenta a urreira. Ô, Zé, vê se tu pega esse carneiro, Zé. É, Není. Pode soltar ali. É a mãe, Není. Não, dá bom, irmão. Você se adianta, Zé. É a sociedade de brilho, né, Zé? Mas é boa ou não é a sorvete? É boa, né, de qualidade aí, né? É. Vê se pega o carneiro aí, para nós ficarmos ver o que é um carneiro do outro. Agora aí, ó. Não, não seria mais redutor, não é uma carreira não. Percebido. Eu não vou deixar arregado. Eu também peço desse carreiro, hein. Olha só que o barraga vai para ele. Ximarido, hein. Segura. Deixa ele soltar, não. Ó. Ó, ó, ó. Só para vocês verem, ó. Não vou andar nele, não. Mas... Ó, ó, ó. Espera aí. Futa, viu? Só para vocês verem. Ó a lagulha do pescoço do bicho, ó. Só tira o burrito bom, ó. Só tira o burrito bom, ó. Nini, pega e levanta assim no braço e não levanta o menino. Pega tudo aí. Ah, não importa. Vai, vai, vai. Esse Nini é esperto. Eu tenho que olhar. 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 Você matou o reprodutor de vergonha. É, não. Porque eu sou bombado, né. Com muita rapadura. Ei, Nini. Agora essa função que o Nini pegou é bom levantar. É assim, Nini. Tem que levar a moto assim. Agora da função que eu digo é difícil. É assim. Deixa eu ver aqui o negócio. Obrigado aí, viu. Obrigado. Valeu, Victor. E valeu, Zé. Isso aí. Vai, Júlio. Levanta o carneiro. Para Nini, Rai. Levanta o carneiro aí. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Eita. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixem o like e compartilhem.